Oh, Deus, como a corça suspira pelas águas Oh, a corça suspira pelas águas Assim clama minha alma por ti, Senhor De noite sei de ter de ti E só a ti buscarei Enche-me, enche-me, Senhor Dá-me mais, mais do teu amor Eu tenho sede só de ti Enche-me, Senhor Oh, Deus, como a corça suspira pelas águas Assim clama minha alma por ti, Senhor De noite sei de ter de ti E só a ti buscarei Enche-me, enche-me, Senhor Dá-me mais, mais do teu amor Eu tenho sede só de ti Enche-me, enche-me, Senhor Sim, Deus Enche-me, enche-me, Senhor Dá-me mais, dá-me mais, mais do teu amor Eu tenho sede só de ti Enche-me, Senhor Eu tenho sede só de ti Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Desde aqui Eu irei, Senhor Desde aqui Eu irei, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, a mim Que disposto estou Levarei tua glória As ações Eis-me, Senhor Eu irei, Senhor Eis-me aqui Eu irei, Senhor Enche-me, a mim Que disposto estou Levarei tua glória As ações Desde aqui Eu irei, Senhor Desde aqui, Senhor Desde aqui Eu irei, Senhor Eu irei, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, a mim Que disposto estou Levarei tua glória Levarei tua glória Que disposto estou Levarei tua glória As ações As ações Desde aqui Eu irei, Senhor Eu irei, Senhor Desde aqui Eu irei, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, Senhor Por levantar nossas mãos Por levantar nossas mãos Visto aqui Eu irei, Senhor Enche-me, Senhor Enche-me, a mim Enche-me, a mim Que disposto estou Levarei tua glória As ações Aleluia Te louvamos, ó Deus Glorificado seja o teu nome Vamos aplaudir Ao Deus que nos convocou Para esta grande obra Bendito é o teu nome, Jesus Aleluia Tu és digno De toda honra Toda glória Toda exaltação Na nossa vida Aleluia, Jesus Bendito, poderoso Digno de glória De honra e majestade